Música Saudações Cinefilos, estamos no lançamento do filme Paulistas E vamos conversar um pouquinho com o diretor Daniel Nelasco, tudo bem? Muito bom Daniel, o Paulistas trata da realidade de uma região Que está enfrentando a questão da modernidade versus a tradição O novo versus o antigo, né? O que te levou a escolher esse tema para fazer o filme? Bom, acho que o primeiro vem da minha ligação com o lugar, né? Eu sou do Paulistas, eu nasci lá Então todo esse processo que a gente mostra no filme Dos jovens que saem da região e depois voltam para lá Para poder visitar os pais, os parentes Foi algo que eu fiz durante a minha infância, né? E aí recentemente, em 2010 Esse êxodo rural foi intensificado Por causa da construção da ideia elétrica da barragem da Serra do Facão E foi mais ou menos nesse momento, assim, dessa ida mais frequente das pessoas para a cidade Principalmente para Catalão Que me veio a ideia e a necessidade de fazer o filme, né? A gente começou a fazer pesquisa Quando a gente começou a fazer pesquisa O único jovem que morava lá era o Rafael Que é o personagem mais novo dos três irmãos E aí meio que eu percebi que existia, de certa forma ali Uma tendência àquela comunidade desaparecer aos poucos Por causa dessa questão humana de não ter mais jovens morando lá, né? Foi também uma outra coisa que incentivou a gente a fazer o filme Entendi O filme, ele é tipo um cine, como fala? Um cine documentário Ele tem um conceito de documentário Mas também ele tem elementos narrativos Que trata da história de três personagens reais, inclusive, né? O que te motivou a escolher esse formato para o filme? Uma coisa que a gente tinha desde o começo É que a gente não queria trabalhar nem com Tolkien Head Nem com uma narração over, né? E durante a pesquisa a gente chegou também à conclusão Que a gente não iria propor pautas e discussões para os personagens A gente não ia juntar dois personagens e fazer Ah, vamos conversar sobre tal assunto A gente ia trabalhar mais sobre essa questão da observação E uma certa questão de uma certa encenação da realidade, né? Que está muito presente no filme, principalmente com os meninos, né? Por causa que... Porque o filme, ele trabalha com questões que estão muito em pautas Trabalha a questão do agronegócio Trabalha com a questão do impacto ambiental De uma construção de idade elétrica Trabalha com a questão do êxito rural Que são discussões que já tem muitos discursos formados, né? Então a gente queria muito fugir desses discursos, né? A gente queria muito mostrar mais ou menos os efeitos práticos e cotidianos Dessas questões na vida das pessoas que vivem nesses lugares que enfrentam isso Então a gente optou por essa questão dessa certa observação E também de uma certa encenação de algumas coisas também Certo E você já tem alguma experiência com curtas, né? Você já fez algum curtas, inclusive premiados em festivais e tal E essa é a sua primeira experiência com longa-metragem Tem bastante diferença Queria que você contasse um pouco dessa nova experiência Como que é produzir um filme bem mais longo Todas as dificuldades que envolvem isso Então, eu confesso pra ti que a questão do fazer o filme Eu achei o longa-metragem uma experiência relativamente mais simples Assim, não da lógica de produção Porque é mais tempo de trabalho A gente filmou durante 40 dias, né? A gente, tipo assim, ficou 5 meses montando Então é um período mais extenso de volume de trabalho Mas eu acho que a questão de construir o filme Não sei também, seja o fato de eu conhecer muito O lugar que eu estava trabalhando As pessoas, pra mim foi relativamente mais simples Assim, nesse sentido Por causa que a questão do curta Que o grande desafio do curta É que você tem muito pouco tempo Pra poder falar sobre determinados assuntos Então, curta, normalmente você faz uma cena Duas no máximo Você faz uma terceira cena repetindo Ou reafirmando algo que você já está falando Você está sendo retundante, né? E no documentário, como ele tem mais esse tempo De duração, né? Eu acho que ele propõe também você Voltar a determinadas reflexões Que você fez lá no começo E você volta Então, esse sentido de construir as cenas Eu acho que o formato do longa Eu achei mais simples Porque você não precisa ser tão conciso E tão direto Como no curta-metragem Por causa do tempo, assim Ok O Paulistas, mesmo sendo um projeto Que trata de um tema bem específico Como a gente falou Acabou sendo selecionado Pra entrar no circuito comercial Através da sessão Vitrine Petrobras O que você acha desse incentivo Que acaba tendo? O filme vai poder impactar um grande público Como que você vê essa oportunidade? Eu acho incrível Eu acho o projeto da sessão Vitrine Maravilhoso, assim Inclusive também porque eu acho Que a sessão Vitrine Também tem uma certa preocupação Com a questão da regionalização Que é uma questão que está em pauta O Paulistas é o segundo filme goiano Que eles estão lançando O ano passado eles lançaram o Taego Do Marcelo e do Henrique de Borela Porque eu acho que faz parte também Dessa questão da regionalização Da produção A questão também da distribuição Dessa produção para outros lugares Porque Goiás, por exemplo Goiás é uma produção muito grande De corta-metragem E uma produção Já tem algum tempo Que está constante Mas é uma produção Que passa muito pouco Fora de Goiás Então as pessoas fora de Goiás Conhecem muito pouco A produção de corta-metragem de lá E agora com os longas A gente teve o Taego A gente teve o filme do Robinei Também que é Os Dias Vazios Que foi lançado no Festival de Tiradentes Eu acho que o fato de você distribuir Para o resto do Brasil Eu acho que ajuda muito As pessoas conhecerem Outras realidades Porque eu acho que Paulistas especificamente É um lugar que Pouca gente conhece Até mesmo dentro de Goiás Se for para centros urbanos Como Goiânia E eu acho que é uma oportunidade Então de mostrar o filme Para outras pessoas Outras realidades E eles também conhecerem Essa outra realidade Eu acho incrível O projeto e a oportunidade Bacana E você já tem mais Algum projeto engatilhado Ou mais longas Ou vai voltar com curtas O que você tem em mente Para o futuro? Não tenho Eu tenho um projeto De longa de ficção Que a gente vai filmar em 2019 Que se passa em Chama Vento Seco E se passa lá em Catalão Na região urbana Porque Paulistas está No município de Catalão Mas é região rural E aí na região urbana Que é um filme de ficção Que conta a história De três mineradores Porque lá em Catalão Tem uma mina de fosfato Que as pessoas adoram falar isso Então eu sempre repito Que é uma das maiores minas De fosfato da América Latina É um discurso da empresa Então E que é uma empresa Já muito tradicional Na cidade Ela era uma empresa estatal E aí com a época Das privatizações Ela foi privatizada Ela já foi várias empresas E agora ela é uma empresa japonesa Ela vai trocando de mão Mas que é muito presente Na vida da cidade Então meio que a gente vai Tentar trabalhar um pouco Como essa fábrica Que se relaciona com a comunidade Com a cidade Entendi, muito bom Daniel, parabéns pelo filme E eu queria que você deixasse Um recado aqui Para os cinéfilos anônimos Para chamar o pessoal Para assistir o filme Eu queria então Convidar todo mundo Para assistir Os Paulistas no Cinema Ele estreia dia 22 de fevereiro Na quinta-feira Pela sessão vitrine Em várias salas do Brasil Muito obrigado 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 O que é o que é o que é?